Posto de combustíveis também é para as mulheres. E este vídeo tem o patrocínio da Alt Produtos Automotivos. Olha, a Alt tem uma linha completa de produtos para atender as necessidades do seu cliente aí no posto. Como fluidos funcionais de arrefecimento, combustíveis, lubrificação, limpeza e proteção. Olha, se no posto onde você trabalha ainda não tem os produtos da Alt, peça agora mesmo para o seu gerente entrar em contato com a nossa equipe comercial. O link está aqui abaixo na descrição. Alt Produtos Automotivos, afinal de contas, o seu cliente e o carro dele merecem sempre o melhor. Um bate-papo descontraído com quem faz a diferença na pista. E hoje eu estou com a minha amiga Joselita. Bom, Josi. Tudo ótimo. Está nervosa, Josi? Um pouquinho. Um pouquinho. Nervosa por quê? Me dá para perceber. Vai ficar famosa agora no YouTube. Por isso mesmo, né? Por isso mesmo. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal da Escola do Frentista. Você acompanha o nosso canal, Josi? Sim, já desde o início, do comecinho lá. A gente já acompanha os vídeos que estão fazendo sucesso agora, né? Legal. Josi, para quem não é inscrito no nosso canal, já pede aí para o pessoal se inscrever. Sim, esqueci que eu ia falar. Fala assim, ó. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Escola do Frentista, se inscreva e deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like, é muito importante. Já virou um YouTuber aqui, cara. Vou trazer a Josi para me ajudar na gravação dos vídeos. Josi, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Depois de muita negociação, depois de idas e vindas, conseguimos gravar aqui o nosso vídeo. Estamos, inclusive, aqui numa bela conveniência, a MPM. Daqui a pouquinho a gente vai comer algumas coisas aqui. Um cheirinho maravilhoso de comida, né? Justamente. Salgados. Pô, Josi, quanto tempo trabalhando em posto? Ah, muito tempo. Viu, desde 2003. Alguns anos aí, acho que quase 16 anos. 16 anos trabalhando. 16 anos em posto. Comecei em loja, né? Ah, você começou trabalhando em loja? Comecei na loja já. Loja de conveniência. E no caixa também, né? Que era junto. E logo já fui para a pista aprender. Comecei do zero. Não sabia nada. Nada, nem onde colocava o óleo do motor. Eu não sabia. Nossa, não sabia nada, nada, nada. Tanto que uma vez eu fui lá, fui tentar colocar... O cliente pediu para colocar um óleo de motor e eu fui tentar colocar pelo... Varetinha lá onde sai, média, varetinha, tentando, mirando lá. O cliente, você está fazendo? Eu falei, estou colocando um óleo. Peraí, você colocou óleo onde a gente coloca a vareta? Vareta, porque eu vi o frentista, né? De longe, eu vi, eu falei, é por ali. Tirei e foi, vou colocar por aqui. Aí o cliente, não, chama alguém. Mas isso é para tirar. Se você tiver alguma dúvida, é muito importante que você não chega lá e tenta fazer uma coisa que você não saiba, né? Sim. Mas é assim que a gente vai aprendendo, né? E com isso, para você ver, que eu não tinha noção nem onde ficava o tanque do carro, onde abria aquele tanque. Comecei do zero, do zero. Mas Josi, quando você iniciou no posto, você não recebeu treinamento, não recebeu instrução para você... Recebi. Recebi para a ACC. Caixa, né? Primeiro, treinei no caixa, tudo. Depois, tinha um frentista que me acompanhava, me mostrando o básico, né? O básico, ó, aqui abre o tanque, gasolina, álcool, né? Que hoje em dia é etanol, né? Mas a gente chama de álcool. Então, é... Recebi esse, assim, o básico, né? Então, tinha coisa do dia a dia que você vai perguntando, né? Hoje em dia está bem melhor, porque hoje em dia você recebe um treinamento, o pessoal ensina direitinho. Mas antes lá era o básico. E ali, o dia a dia, você ia aprendendo, perguntando, né? E era assim que a gente ia aprendendo. Quando você iniciou no posto, Josi, então você começou trabalhando numa loja de conveniência. Uma loja de conveniência. Eu trabalhava na loja de conveniência, no balcãozinho, servindo salgado. Aí depois a gente foi e vamos treinar no caixa. Aí, como o caixa era junto, cobrava da loja e cobrava do posto, né? Era um caixa só. E depois, coisa de meses, eu fui para a pista aprender, né? Porque eu tinha que também aprender, porque se eu cobrava ali da pista, óleo, combustível, eu também teria que saber como começava a coisa lá fora, né? Do começo. E foi uma experiência nova, né? Que eu estou aí até hoje. Legal. Já faz 16 anos que você trabalha em posto. E amo que faço. Sério mesmo? Amo. Nossa, tem gente que fala assim, mas você não procurou alguma coisa? Eu gosto. É uma coisa que eu gosto, que eu estou trabalhando. E você tem que trabalhar numa coisa que você ama fazer. Uma coisa que te dá prazer, né? Não adianta você ficar, trabalhar numa coisa e falar, ah, eu não gosto. Então, gosto de trabalhar no posto. Legal. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, José, eu também já trabalho há muito tempo em posto, né? Eu costumo dizer que eu fui picado pelo bichinho da gasolina. Sim. Quem começa a trabalhar em posto e é picado pelo bichinho da gasolina, não tem jeito. Não tem volta mais. Não tem volta. Eu amo o que eu faço, José. Também. Amo o que eu faço. É muito importante a gente amar o que faz, porque a gente faz com mais com amor. A coisa flui, né? É gostoso. É bom. Bom, atualmente você trabalha como caixa, né? Como frentista caixa, né? Trabalho na pista e trabalho no caixa também. Hum, é legal. Fala um pouquinho dessa atividade, José. Você iniciou lá na loja de conveniência, depois você foi trabalhar na pista. Na pista. Quase colocou o óleo na vareta lá, no lugar errado. Mas aprendi muitas coisas, depois aprendi certinho, né? Já fiz troca de combustível também, né? Já aconteceu? Você já trocou combustível? Já, já controquei. Hoje em dia é bem difícil acontecer isso. Mas no começo não tem jeito. Você não tem experiência. Você tá começando. Então é normal que você fala, ai, quem nunca errou, né? É, mas hoje em dia, graças a Deus, já tô... Já é uma coisa, já tá automática, já, né? O cliente pede, a lista já tá na automática. Já é difícil a gente tá nesse... Pô, errava, né? Antigamente. Hoje você trabalha no caixa, mas vamos falar um pouquinho lá do seu início, Josi. Você começou trabalhando na loja. Teve muita dificuldade quando você foi pra pista? Tinha. Medo. Medo. Medo do quê? Ah, medo de errar. Medo de pegar o bico ali, sabe? Você já pegava meia gelada, tremendo, sabe? Então tinha muito medo. E às vezes um pouco de vergonha, assim, de... De você ter uma dúvida e perguntar, né? Você, ai, chamar o outro que tem uma experiência. Você ficava, ai, mas já ensinaram ontem pra mim. Por que que eu vou perguntar hoje de novo? E é uma coisa super normal. Se você tiver dúvida, você tem que perguntar. Nem por 10, 15 vezes, pergunta. Porque é melhor você tirar aquela dúvida do que você ir lá e fazer uma coisa errada. Então é muito importante você perguntar. Mas foi bem difícil, assim, eu ficar um pouco tímida, porque era o primeiro emprego, né? Então era tudo novo ali, você olhar e falar, nossa, gente, que mundo que eu tô. Mas depois que você pega a coisa, ai, ela flui, que é uma beleza. E vai embora. E vai embora. Você sentiu algum certo preconceito, Josi? Porque eu tô no ramo já há bastante tempo. Alguns anos atrás a gente não tinha tantas mulheres trabalhando em postos de combustíveis, né? Quando você iniciou isso, foi em 2003, é isso? 2003. 2003. Você sentiu algum certo tipo de preconceito? Sim, sim. Infelizmente, acho que até hoje, né? Acho que até hoje ainda, infelizmente, tem muitas pessoas que têm a mente muito fechada. Mas antigamente, acho que eram bem poucas mulheres trabalhando em postos de combustível. Hoje em dia, se vê mais. Então tinha, né? Aqueles negócios de fazer alguma coisa errada. Ah, tem que ser mulher, né? Ou já chegou até de cliente chegar e... Não, pede pra um frentista me abastecer, você entendeu? Sério? Sério, tipo de pedir. Não, pede pra um frentista. Com medo, né? De, ah, mulher, né? Vai fazer alguma coisa. Mas, mas, como se... Não tem como, né? O preconceito sempre vai existir. Mas, hoje em dia, tá bem melhor. Hoje, o mercado pra trabalhar, as mulheres, tá cada dia mais, ampliando mais esse mercado. E, na minha concepção, mulher é muito bem mais cuidadosa pra trabalhar não tendo preconceito. Sem preconceitos, né, pessoal? Mais com os, do que os homens. As mulheres são muito mais cuidadosas, as mulheres prestam muito mais atenção, né? Porque o homem é bem, assim, vai lá, já taca, já faz. Mulher não, mulher tem mais aquele cuidado, ver o óleo, almoço, ver o cliente, tá certinho. Então, ela tem mais esse cuidado. Muito bacana, Josi. Aproveitando que a gente tá aqui dentro de uma loja de conveniência, tem muita coisa gostosa pra comer aqui, Josi. Vamos comer alguma coisa? Com certeza, vamos. Vou pedir alguma coisa aqui pra gente comer, peraí. Bom, vamos comer agora, né, Josi? Vamos comer, né? Você trouxe um bolo pra gente aí? Não, é pra você ver. É? Pô, a produção tá chique hoje aqui, cara. Suco, bolinho. Eu até volto outra vez, se quiser. Hoje você trabalhou, né, Josi? Hoje eu trabalhei, saio agora, depois. Você trabalha, você trabalha que horas? Das seis às duas e vinte. Você entra às seis da manhã? Das seis da manhã, vou até às duas e vinte. Há quanto tempo você trabalha com a gente, Josi? Vai fazer três anos já. Três anos? Três anos, nossa. Quando você entrou pra trabalhar, você já entrou pra trabalhar como caixa ou você entrou como frentista? Eu entrei como frentista. Como frentista. Eu entrei como frentista. No Rodocamp, eu fiz entrevista em dois postos da mesma rede, né? Só que um seria no São Martins, que é um pouquinho mais afastado de onde eu moro. Só que aí surgiu a vaga no Rodocamp, que seria mais próximo, porém seria de frentista. Eu falei, nossa, tá ótimo pra mim. Aí, acho que seis meses após eu estar trabalhando de frentista, aí surgiu a vaga de caixa. Legal. Na verdade, você fez entrevista comigo, né? Fiz entrevista com você. Foi comigo que você fez entrevista. Fiz entrevista com você. Então, você iniciou os trabalhos no nosso grupo como frentista. Depois de quanto tempo você foi promovida? Acho que seis meses após. Seis meses. Acho que, acredito, foram seis meses que eu já comecei no caixa, já treinar no caixa. E depois de seis meses, então, você foi promovida para o caixa. Para o caixa. Para o caixa. Tem, 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 tem diferença, porque, querendo ou não, o caixa, ele está ali na liderança, né? Ele tem uma equipe que ele tem que cuidar, né? Então, tem algumas diferenças, assim, para você estar trabalhando no caixa, mais responsabilidade, né? Não que o frentista não tenha, que ele tem também sua responsabilidade, mas o caixa tem outras responsabilidades, né? De cobrar, de atenção, né? Que precisa muita atenção redobrada. Então, tem as suas responsabilidades, assim, um pouquinho maior. Entendi. Para você, Josi, é, frentista, ele só abastece carro? Não, não. Tem outras coisas, que é verificação de óleo, de água, nível de água, é, as vendas de produtos, que ele precisa estar oferecendo produtos na pista. É, não só o abastecimento em si, né? Tem outras coisas que ele pode estar oferecendo para o cliente, sim. Tá, Joi. Então, para você, o frentista, ele também é um vendedor de produtos e serviços ali na pista, né? Sim, sim. É um vendedor de produtos na pista, sim. Ali, para auxiliar os clientes no que precisa. Tá, Joi. Josi, para quem está nos assistindo, olha ali, naquele olho da verdade ali. Fala para aquelas mulheres, para aquelas meninas que têm interesse em trabalhar em postos de combustíveis, o que você diria para elas? Bom, é, para quando você começa, sim, você acha que é um bicho de sete cabeças, mas é gostoso. Eu sou suspeita de falar que é uma coisa que eu... Não vou comer seu bicho, tá tranquilo. Pode comer um pedacinho. É uma coisa que eu gosto de fazer, indico também para as meninas que estão começando aí, que não é um bicho de sete cabeças. No começo, você pode ficar um pouquinho assustada, mas depois que você aprende, você vê que é um ambiente gostoso de trabalhar. O serviço não é tão difícil, assim, para aprender, né? É mais atenção mesmo, que você precisa ter atenção, porque a gente trabalha com combustível, então você precisa ter muita atenção para não trocar combustível, na hora de cobrar o cliente, fazer certinho, passar o cartão certinho. Então, não é um bicho de sete cabeças. É gostoso trabalhar. Eu gosto. Então, para aquelas mulheres que têm interesse em trabalhar na nossa área, no nosso segmento, você indica? Indico, indico sim. E venha trabalhar com a gente, vocês vão adorar, vão gostar. Depois que você entrar na profissão, tá igual eu. Até hoje, não sai. Dezesseis anos já, né, pessoal, trabalhando nessa área. Muito bacana. Josi, agora vou falar um pouquinho do seu trabalho no Caixin. Aproveita e vai comendo também, Josi. Eu não deixo ela comer, gente. Eu não deixo ela comer aqui. Tá bom esse bolo aí? Tá delícia, você tá? Não, não, obrigado, obrigado. Hoje eu só tô no suquinho. Tô de regime. Que mentirinho! E a gente trocou o suco, tá? Trocamos? Faz parte. Ô, Josi, vamos falar um pouquinho do seu trabalho no Caixa. Você mesmo mencionou que o trabalho do Caixa exige já um pouquinho mais de responsabilidade, não que o frentista não tenha essa responsabilidade. Quais seriam essas responsabilidades do Caixa? Bom, o Caixa, ele precisa ter as suas responsabilidades, por quê? Porque ele tá mexendo com dinheiro, ele mexe, querendo ou não, com a parte mais financeira, né? Então, ele tem que tá mais focado ali, com a tensão redobrada, né? Pra passar o valor certinho, pra não ter problema de errar, se o cliente pede cartão de débito, é crédito. Pra não errar, é muito importante você tá bem focado ali, né? Você ter uma... você tentar ter uma organização, né? Você trabalhar tendo uma organização. Então, na sua visão, uma das características do Caixa é ter organização nesse Caixa. Então, você precisa ter organização. Pra você trabalhar no Caixa, você já pegou, você entrou no seu turno, você já tem que começar a sua organização desde que você começa, pra você também... Pra até pro fechamento do Caixa ser mais rápido, mais ágil, tá tudo organizadinho ali. Na hora que você for fechar, tá ali só pegar seu último troco, último dinheiro, fez o depósito, e ali você já fecha seu Caixa rapidinho, pra também poder dar certo também, né? Porque aí você começa a trabalhar com desorganização, no final do turno você vai tá ali perdidinha pra trabalhar, né? Então, pra você, uma das qualidades, uma das competências que esse Caixa tem que ter é organização. É organização. Tem o Caixa organizado. Organizado. Até pra você conseguir se achar ali, porque se não se der um probleminha, teve uma falta. No meio de uma bagunça, você não vai conseguir achar o que você fez ali. Se você for um Caixa organizado, você vai conseguir se encontrar ali no meio, ali, e acabar encontrando, você errou. Bacana. Ô, Josi, você tem muito problema com nota falsa? Já pegou muita nota falsa no Caixa? Já. Hoje em dia, acho que nem tanto, mas já teve, sim, problemas. Porque a gente trabalha tanto tempo com dinheiro, então você já pega o dinheiro, então você já tem uma noção, já bate o ouro, você já sabe se o dinheiro é falso ou não é, né? Mas já tive, sim, claro. Já passou várias vezes no Caixa, nota falsa, de... Não tão, assim, notas de 20, de 10, mas, tipo, notas de 50, de 100, você já tem que... Até hoje, você já tem que ficar mais atento, né? Mas já pegou nota falsa? Já, já. Já pegou? Já cheguei a pegar, sim, claro. No começo lá, de Caixa, não tem muita experiência, né? Você... Aí, com o tempo, você vai pegando, né? Antes tinha umas canetinhas que você olhava lá, tinha as maquininhas, mas hoje em dia tá mais tranquilo de você pegar a nota, você já bateu o olho e você saber. Tem alguma técnica que você usa pra identificar a nota falsa? Eu vou mais pela textura da... 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 da cédula mesmo, né? Que a nota falsa, você vê que a textura dela é bem de papel, não tem aquele brilho da nota, né? Ok. Então tem algumas técnicas que você vê o brilho da nota, se ela não é aquela nota opaca, né? E... É o dia a dia ali que você vai saber se a nota é falsa ou não. Ô, Josi, você sabe que o nosso bate-papo aqui é um bate-papo descontraído, né? O objetivo desse canal é levar informação pra quem trabalha em postos de combustíveis e também pra pessoas que têm interesse em trabalhar na nossa área, né? Bom, você acabou de falar que pra que um Caixa tenha sucesso, é... nas suas atividades diárias aí no posto, ele teria que ter organização. Sim. Na sua opinião, mais alguma coisa ele precisa ter pra que ele possa desenvolver um bom trabalho no Caixa? A comunicação também é muito importante, né? Comunicação? A comunicação de... de o cliente estar no Caixa passando um valor, ele comunicar com o frentista, né? Ó, foi tanto aí o frentista comunicar, assim, que é muito importante isso. Principalmente na hora do movimento, que tá aquela fila, né? Pra passar um cartão. Então, o frentista sempre tá... o Caixa sempre tá comunicando com o frentista. As comandas também, que são enviadas nos Caixas, né? Os frentistas tá... tá anotando sempre os valores certinho, né? Pra gente tá... no final do expediente a gente não ter nenhuma surpresa, né? Então, é muito importante a comunicação entre o Caixa e o frentista. Já aconteceu do cliente pedir um valor para o frentista e na hora que ele chegou no teu Caixa, ele pediu outro valor? Sim, já, já aconteceu. Já aconteceu de, tipo, valores, por exemplo, que já aconteceu até aqui no Rodocamp, de o frentista... de o cliente pedir... é... 100 reais. O cliente... o frentista entendeu 100 reais. Aí chegou lá no Caixa, ele... 6 reais. Mas já deu um grito, porque eu já tava no Caixa, eu já tinha escutado ele falar pro Caixa, eu mesmo entendi 100 reais. Só que já tava já... acho que tinha passado já 30 e poucos reais, eu gritei e o frentista parou. Ele alegou, não, que ele pediu 6 reais. Então, é muito importante. O frentista também perguntava duas, três vezes. Se ele não entendeu, pergunta, senhor, é 100 reais? É 100, né? É muito importante também a comunicação com o cliente. Também tá perguntando... Ah, é gasolina mesmo? É pra completar? É pra encher o tanque, completar? É muito importante a comunicação com o cliente também. Então, Josi, falamos sobre organização. Foi o primeiro tópico aqui que você abordou. O segundo tópico seria a comunicação. Ok. E aí, pra você, tem mais alguma coisa que esse Caixa deveria ter? Qual a habilidade que esse Caixa deveria ter pra desenvolver um bom trabalho na pista? Bom, a liderança também. Liderança? Liderança. Liderança. Caixa tem que... é um líder, né? É um líder de pista. Então, ele tem que tá ali comandando o que tá acontecendo. Ah, precisou de um frentista no tal área, na gasolina, no GNV, no diesel. Então, ele tá ali pra liderar. Ó, preciso de alguém lá. Então, querendo ou não, pra ser um bom Caixa, ele também tem que ter uma liderança. Ele tem que tá ali. Ele é um líder, o que tá acontecendo. Precisa saber de tudo o que tá acontecendo ali na pista de serviço. Ô, Josi, legal. Mas, fala pra quem tá nos assistindo ali. Pra quem tem interesse em começar a trabalhar em postos de combustíveis, você daria alguma dica pra essa pessoa que está nos assistindo? Bom, a dica que eu daria é... pra quem tá querendo entrar nessa área, é que preste muita atenção, né? Principalmente na hora dos abastecimentos, que é muito importante, porque se você coloca um combustível errado, é uma dor de cabeça pra tirar, né? Hoje em dia existem muitos carros flex, né? Mas, mesmo assim, né? Se o cliente pediu... É complicado o cliente pedir um produto e você ir lá colocar outro produto, né? Então, é muita atenção que você tem que ter e não desistir, sabe? Porque, às vezes, errou hoje, mas você vai lá amanhã, tenta de novo e persistir. Persistir que você vai conseguir também. Você já trocou combustível, Josi? No comecinho, sim. Eu acho que... é... todo começo ali, você tem que ter um erro, alguma coisa, mas no comecinho eu já troquei, sim. De colocar diesel na gasolina, que é bem mais grave do que... Diesel na gasolina? Já, já coloquei diesel numa caminhonete a gasolina, que é bem mais grave, né? Como é que foi, Josi, pra resolver isso? Resolver, não pôde nem ligar a caminhonete, aí teve que caminhar ela até a rampa, né? Pra estar removendo todo aquele combustível errado e colocando o certo. Mas aí nem ligou, não deu partida nem nada, né? O pior seria se desse partida, né? Por isso que eu falo que a atenção é muito importante, porque depois que fez, que deu errado, aí é bem mais complicado. Então, é melhor você perguntar pro cliente duas vezes. Não ter vergonha de ir lá, ah, foi gasolina mesmo que o senhor pediu, foi álcool, né? Então, sempre a comunicação é muito importante também com o cliente. Legal, Josi, bacana. Mas tem mais alguma dica que você daria pra quem está nos assistindo? Por exemplo, você teve uma experiência lá como frentista, né? Começou a sua carreira na loja de conveniência, mas depois foi trabalhar na pista. Pra quem tem interesse em trabalhar como frentista, sendo homem, sendo mulher. O mercado mudou, Josi? Na sua visão, o mercado mudou? Mudou, mudou um pouco, sim. Hoje em dia, os postos, eles buscam mais vendedores, né? Do que o frentista, porque frentista é apenas você vai lá e abastece, né? Abastecer. Só que os postos hoje em dia não estão procurando mais só frentista, e sim mais vendedores, né? Porque o posto não tem só gasolina pra estar oferecendo, só o álcool pra estar oferecendo pro cliente. Tem outros produtos, né? Que é aditivos, é palhetas, é óleo pra motor. Então, hoje em dia, o mercado busca mais vendedor do que tá buscando o próprio frentista, né? Por ter outras coisas também, né? Que o posto pode estar oferecendo, né? Não só em si o combustível, né? Mas tem outras opções também. Legal. Então, na sua visão, o mercado tem mudado de alguns anos pra cá? Sim, mudou. Mudou bastante, sabe? Mudou bastante. E cada dia é bom a gente tá se aprimorando, tá tentando conhecer mais os produtos, né? Do que o posto pode mais oferecer pro cliente, além da gasolina, do combustível, né? Além do combustível, o que o posto tá oferecendo pro cliente a mais. E é possível, José, vender produtos na pista? Sim, claro. O posto é oferecendo, né? Porque o cliente, ele chega lá na intenção só de abastecer, né? Ele chega no posto, eu entrei no posto, eu vou abastecer meu carro. E ali você pode tá perguntando pro cliente, ah, eu posso dar uma verificada na água, no nível da água, no nível do óleo, né? Às vezes até baixa, o cliente nem sabe por quê que ele entrou ali com foco só pra abastecer, né? E quando você vai lá ver, o cliente tá precisando de um fluido pro radiador, de um óleo de motor que tá até baixo, né? Geralmente mulheres não gostam muito de olhar isso, né? Então você olha, às vezes... Não, mulheres é mais fácil, né? Homem já é mais cuida, olha, né? Mas mulher já é mais no posto que passa. Então às vezes você vai lá, tá faltando um óleo, um fluido, mas o cliente entrou ali só pra abastecer, né? A palheta dele tá daquele jeito, mas ele só lembra quando tá chovendo, né? Que aí ele vai ligar e fala, nossa, minha palheta. E o frentista tá ali pra ver, auxiliar, né? Oferecer pro cliente e o cliente também fica agradecido também, né? Por ter salvado o motor dele que já tava sem óleo nenhum, né? Então posto de gasolina não é só abastecimento? Não, não. Tem muitos outros serviços que pode estar oferecendo pro cliente. Legal. Pra as mulheres, deixa uma mensagem pras mulheres aqui, Josi. As mulheres que têm vontade de entrar na nossa área, de entrar nesse ramo de combustíveis, o que você diria pra elas? Bom, eu diria sim, pra você tiver um sonho, uma vontade de conhecer essa área, né? Pra você vir tentar, insistir, e depois que você entrar, vocês vão gostar, porque é um ambiente muito gostoso pra trabalhar. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de trabalhar. Eu também. Então, mas depois que você entrar, que você conhecer, às vezes você pode olhar e falar assim, nossa, uma coisa às vezes que não é pra mim, que eu não vou conseguir, tudo mais. Depois que você tá ali fazendo serviço, você vai ver que é super fácil, gostoso, prazeroso de fazer. Muito bom. Bom, Josi, muito legal, muito bacana a sua participação aqui no canal. Tô muito feliz, depois de muita negociação, a Josi aceitou dar uma entrevista pra esse canal. Meu Deus do céu. Essa mulher tem uma agenda lotada. Muito lotada. Quer mandar um beijo pra alguém, Josi? Quero sim. Vou mandar um beijo pra minha filha, né? A pessoa mais importante da minha vida, né? Que eu amo. Qual é o nome dela? Isabela. Isabela. Um beijo pra Isabela, né? Pra galera do Rodocamp, né? De onde eu trabalho, né? Um beijo pra eles, um coraçãozinho pra todo mundo. E é isso aí, gente. Feliz em estar aqui, né? Bacana. Ô, Josi, aproveita então, pede pra quem está nos assistindo a se inscrever aqui no nosso canal, Josi. É isso aí, galera. Vamos inscrever no canal. O canal tá super legal. Tem bastante dicas, né? Pra dar. Muito bom mesmo. Vamos se inscrever, dar like também, que é muito importante. E tá acompanhando aí os vídeos, que sempre tem vídeo novo aí. Vocês vão adorar. Josi, muito bacana. Muito bacana mesmo a sua participação. É importante pras mulheres que têm interesse em trabalhar em postos de combustíveis, ouvir um pouquinho da sua história aqui no nosso canal. Então, na sua opinião, vale a pena? Vale muito a pena, nossa. Eles vão se arrepender. Vale muito a pena. Indicaria pra quem está nos assistindo? Com certeza, indicaria sim. Esse mundo posto, combustível, eu indicaria sim. É muito gostoso. Nossa, Josi, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Tô muito feliz, muito feliz mesmo. Com certeza, para as mulheres que têm interesse em trabalhar em postos de combustíveis, o teu depoimento aqui foi fundamental. Muito obrigado pela sua participação. É isso aí, Fernando. Eu agradeço o espaço que você também deu aqui pra gente, né? E tô muito feliz de estar aqui, viu? Obrigada. Legal. Não é à toa que posto de combustíveis também é para as mulheres. É isso aí, pessoal. Esse é o Papo de Frentista. Um bate-papo descontraído com quem faz a diferença na pista. E também no Caixa. No Caixa. Valeu, Josi. Obrigado. Tchau, pessoal. Dá tchau também, Josi. Tchau. Eu vou falar assim, tchau, pessoal. Aí você faz um tchauzinho de Miss, vai. Tchau, vai. Pode ser? Tchau, pessoal. Tchau. É assim que Miss faz? Não sei. É assim que Miss faz, não é? Eu nunca tive essa experiência. Eu acho que é assim, ó.